E olha só, a situação da CoinEx acaba de se complicar, gente. Ela foi acusada de se envolver em práticas fraudulentas, repetidas e persistentes. Uau! Então vamos entender agora o que que tá acontecendo. Meu nome é Marco, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto. Eu te convido aí a se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixa um like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante. Bom, o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Usando meu link para se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. Tanto dito isso, vamos comentar aqui o que ocorreu, tá? Quem fez essa acusação foi o estado de Nova York, tá? Então eles estão apontando aí que a CoinEx está cometendo fraude. Então, os responsáveis pela corretora foram intimados a se explicar em relação a isso. Eles não apareceram e soltaram uma mensagem assim para os usuários, ó. Devido aos requisitos regulatórios, lamentamos que a CoinEx não possa mais fornecer serviços a cidadãos ou residentes nos Estados Unidos. Se você é um cidadão ou residente dos Estados Unidos, conclua a retirada dos ativos em 60 dias, ou seja, na data tal aí. E baniremos gradualmente as contas relevantes de usuários dos Estados Unidos. Então, assim, só para você entender essa situação, a CoinEx, ela, então, foi acusada de fraude só em Nova York. Só em Nova York. Um estado norte-americano. Ela decidiu sair do país todo, e eu imagino que ela deva ter uma boa grana, que é a oriunda lá dos Estados Unidos. Ou talvez não, né? Às vezes, essa decisão não foi tão difícil assim para ela. Mas, por um lado, eu até entendo, vou ser bem sincero, eu até entendo os caras, quando você pega um viés mais libertário. Até teve a acusação aqui, né? Eles utilizaram a questão de considerarem-se como uma entidade global para não precisar prestar justificativas ao governo. Foi feita essa alegação em relação a eles, tá? Quem tinha essa postura, em tempos passados, era a própria Binance. O próprio CZ da Binance. Ele tinha sido... Ele estava com essa postura assim, não, a gente não tem sede. A gente não... Embora seja uma corretora centralizada, o fundo é centralizado na nossa mão, não é uma DEX. Mas, ainda assim, nossa forma de trabalho, nossa operação é descentralizada. Eu mesmo não vou para um escritório há quatro anos, trabalho na minha casa. Só que daí o que aconteceu? Pisou no bolso. Até então, ele estava lá lutando por ideais libertários e tudo mais. Só que, o governo norte-americano meteu pressão em cima deles. Eles foram e criaram a Binance US, que compartilha os dados dos norte-americanos com o governo norte-americano. Entendeu? Até porque o governo queria saber os dados de todos os clientes. Eles falaram, não, isso é inviável. Por que eu vou pegar um cliente da Nicarágua, sei lá, e passar os dados do cliente de outra nação para o governo norte-americano? Não faz sentido. Então, eles fizeram essa segregação. Existe a Binance norte-americana e existe a Binance mundial. A que opera aqui no Brasil é a mundial, obviamente. Então, até certo ponto, a Binance se dobrou a essas questões do Estado. Só que a CoinEx, ela teve uma postura diferente. Isso pode ser um indicativo de que tem alguma coisa de errado em relação a essa corretora, que ela não quer que seja exposto. Pode, pode, claro que pode. Mas pode ser só um viés de cagar aí para o governo, né? Perdoem o termo, né? Uma indiferença, talvez, sendo exposta. Ou, de fato, como diz o Warren Buffett, né? Quando a maré abaixa, que a gente vê quem está andando pelado. Mas, ainda assim, isso daí pegou mal. Independente dela estar certa, não estar, ser questão de ideal libertário, ou, de fato, ela estar com problemas de liquidez, ou seja, para quebrar, né? Independente de qual seja o motivo, é óbvio que isso daí pegou mal. É óbvio que pegou mal. Porque, até então, as corretoras grandes, até certo ponto, estão lutando aí contra o... Lutando, né? Não vou me exagerar aqui. Então, aí, tentando adequar-se às regulamentações, às determinações do governo norte-americano, e que são apresentadas aí em diversos países, e é... Não é tão comum, assim, ela desistir de um país, inclusive, em um país tão grande, assim, como os Estados Unidos da América, né? Então, com isso, assim... Eu não vou encerrar minha conta na Conhex, nem vou correr e tirar lá os fundos, né? Na verdade, eu acho que tem pouquinha coisa lá. Mas, eu não vou correr e... Até porque minha corretora de uso principal é a Binance, e o que eu tenho lá é merrequinha. Mas, ainda assim, eu acho que pegou mal. Eu acho que eles deveriam ter enfrentado essa. Mas, eu não quero ser o cancelador aqui, não. Você, que tem sua opinião aí, coloca aí nos comentários, manda bala, se acha que ela fez certo em fazer isso daí, né? Eu, particularmente, não sei o que acontece lá dentro, né? Se foi por ideias libertárias, aí ela tá de parabéns. Agora, se não foi, né? Também a gente não tem como saber. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Antes de bora, deixa um like e até mais.